E aí, pessoal, estamos de volta no canal Área do Conhecimento para mais uma aventura incrível. O destino da vez é simplesmente épico, o Parque Nacional de Yellowstone. Preparados para explorar essa terra de maravilhas naturais? Se você curte esse tipo de conteúdo, dá aquele like nervoso, chama a galera e não esquece de se inscrever para não perder nenhuma das nossas aventuras, beleza? Então, bora lá explorar o Parque Nacional de Yellowstone? Antes de mergulharmos nas maravilhas do Yellowstone, precisamos situar esse paraíso na Terra. O Parque Nacional de Yellowstone fica nos Estados Unidos, na região noroeste de Wyoming, e se estende um pouco para Montana e Idaho. É como se a mãe natureza decidisse criar um playground gigante para quem ama aventuras ao ar livre. Agora, a segura é essa. Yellowstone é um parque que respira geologia. Com sua coleção de geyseres, fontes termais e piscinas de lama borbulhantes, o lugar é como um laboratório natural. A atividade vulcânica moldou essa paisagem única ao longo dos séculos, e caminhar por aqui é como passear por um museu geológico ao ar livre. Não é só de fontes termais que vive Yellowstone. O parque abriga uma biodiversidade incrível. Com alces majestosos, bisões imponentes, ursos grizzly e uma variedade de aves que tornam o céu uma verdadeira sinfonia. A fauna e flora se misturam num espetáculo que é uma verdadeira celebração da vida selvagem. Mas não se enganem, pessoal. Yellowstone não é só beleza natural. Essa terra tem uma história rica e intrigante, com as culturas indígenas que habitavam a região por muitos anos. Suas lendas e tradições se entrelaçam com a paisagem e conferem uma camada extra de significado a esse lugar tão fascinante. Quando você decidir explorar esse pedaço do paraíso, é nos inúmeros pontos de observação e trilhas do parque que a mágica acontece. Os geysers espetaculares como o Old Fightful, as trilhas que cortam florestas exuberantes, cada passo é uma descoberta. E claro, não podemos esquecer os incríveis cânions e quedas d'água que fazem do Yellowstone uma experiência visual inesquecível. E assim, encerramos mais uma jornada, explorando as maravilhas do Parque Nacional de Yellowstone. Espero que tenham sentido a magnitude desse lugar e a importância de preservá-lo para gerações futuras. Se ficou aquela vontade de conhecer outros locais maravilhosos ao redor do mundo, já sabe. Dá aquele like, compartilha com a galera aventureira e não se esquece de se inscrever para mais viagens emocionantes aqui no canal Área do Conhecimento. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho